Miau, 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 ele é meu animal O An é um gato esperto, ele é sensacional Miau, 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 ele é o dono do quintal O An é meu amigo, ele é muito legal Miau, 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 ele é meu animal O An é um gato esperto, ele é sensacional Miau, 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 ele é o dono do quintal O An é meu amigo, ele é muito legal Vamos começar as aventuras na Mala da Leitura com o Júnior Misaki. Pegue seu livro favorito, solte a imaginação e boa leitura. Ok, bom dia pessoal. Que coisa boa, casa cheia. Mais uma vez, Deus em Mar, aqui nesse simpósio maravilhoso. Eu me chamo Júnior Misaki, sou escritor e ilustrador de histórias para crianças pequenas e para crianças também não tão pequenas. E para mim tem sido uma alegria enorme receber esse convite para falar para vocês, professores, sobre... Sil! Alguém está me chamando? Sil! Quem está me chamando? Vocês ouviram a voz? Ouviram? Você mesmo aí? Quem? Altão! Você mesmo aí? Quem? Altão! De roupa engraçada? Olha para cá! Como assim? Ele está falando da minha roupa? Para frente! Para frente! Um pouco mais para o lado! Para o lado, para o lado! Embaixo! Embaixo, não! Oh, aqui! A quem? Eu disse, aqui embaixo! Como assim? Eu só tenho uma mala aqui! Como assim nada? Não é isso! Eu tenho até seu nome aqui! Em mim! Sem mais uma mala! Minha missão! Como assim, gente? Essa mala está falando comigo, mas... Como assim? Sim, mas... Não sou uma mala comum! E quem é você? Eu sou a sua mala encantada! Minha mala encantada! Mala das Aventuras Literárias! Olha! Que legal! Júnior Missaki! Sou sim! Você não é aquele escritor e ilustrador lá no sertão da Paraíba? Sou sim! Que escreve as obras para as crianças de todas as idades? Exato! Então, eu sou a mala literária do Júnior Missaki! A mala literária do Júnior Missaki! Que interessante, gente! Ela ganhou vida! Senta aqui que eu vou te contar! Ah, certo! Muitas crianças de vários lugares gostam de ouvir as histórias e viajar no mundo da imaginação com elas! Você é um cara legal! Já escreveu vários livros e encantaram muita gente por aí, como a Clarice e a Andorinha, o Miguel e o Celular, o Mágico do Seridó e tantos outros! Isso! Você tá sabendo bastante, viu? Primeiramente, me dê um abraço bem apertado! Um abraço? Abraçar uma mala? Ah, tá certo! Ok, vem! Ai, que maravilha! E aí? Ai, agora sim eu posso sentir que estou pronto para embarcarmos nessa aventura! Pode abrir! Pode abrir! Posso abrir? Ai, calma, calma! Me segura direito! Tá bom, tá bom! Eu também sinto dor, choro, sorrio, grito, tenho raiva, amor... Desculpa! Mas antes, feche os seus olhos! Fechar os olhos? Sim, feche os olhos! Tá certo! Temos que ser rápido, pois a sua inspiração pode sumir e você desistir de nos contar as suas histórias! Isso é verdade, viu? Tá certo, vamos lá! Ah, tem só mais uma observação! O quê? Antes de eu ir embora, que será aparentemente uma mala comum, quero que você faça uma promessa para mim! Sim! Uma promessa? Uma promessa! Então, é legal! Vamos lá! Feche os olhos! Ok, feche os olhos! Respire e repita comigo! A partir de agora... A partir de agora... Eu prometo... Eu prometo... Que vou ser muito feliz! Que vou ser muito feliz! E que nunca vou deixar de ler... E os livros serão os meus melhores amigos! E os livros serão os meus melhores amigos! Desde ontem, desde hoje, desde sempre! Vou abrir, vou abrir! O que será que tem aqui dentro, gente? E para o bem da nossa felicidade! Certo! Vamos lá, vamos lá! Olha! Vai de peça, abre e seja muito feliz! Gente, que incrível! Olha só o que tem aqui! Que bacana! Tem livros! Quem aqui quer ganhar livros? Vocês querem? Que fantástico! E tem outras coisas aqui! Um chapéu de couro! Personagens! Até um... Um celular! Nossa, mas... Que incrível! Que tanta coisa bacana aqui! Opa! Olha o forró tocando aí! Quem gosta de forró? Vamos aplaudir aí, ó! Pois é, gente! Olha só que legal! Vou trazer para vocês uma história que ela veio lá do Ceridó! Não sei se tem muita gente aqui do Rio Grande do Norte, né? E também até aqui da Paraíba, que a gente também tem a nossa região lá do Ceridó! Bem aqui na Paraíba! Eu vou contar para vocês uma historinha chamada O Mágico do Ceridó! E essa história foi baseada no livro de F. L. Frank Baum, que é conhecida também como O Mágico de Oz! Vocês conhecem o Mágico de Oz? Conhece? Certo, né? Quem não conhece aqui daqueles personagens encantados? O Homem de Lata, não é? O Leão, que não tinha coragem, também o Espantalho! Mas só que eu vou contar para vocês a história dessa pequena garota, que ela não é a Dorothy! Ela é a Dorinha! E ela morava lá no Ceridó! E numa terra onde tinha uma serra muito encantada! E essa serra ficava lá no Sabugi! A gente chamava também de Serra do Mulungu, não é? E Dorinha, com seu amigo cachorrinho, um dia estava passeando, né? E andava para lá e para cá! Até que um dia, uma forte ventania aconteceu! E Dorinha, coitada, né? Foi parar lá no Ceridó, com seu amigo cachorrinho! E ficou meio que perdida, porque seres encantados existiam naquela terra! Essa história pode ter vindo até lá dos estates, mas ela não é tão fácil assim de compreender, não! Por quê? Porque Dorinha, ela queria voltar para casa! Ela ficou perdida lá naquela serra encantada! E ela não sabia o que fazer, nem com quem falar de como ela poderia retornar à sua cidade amada! Até que um dia, ela recebeu uma cestinha com os docinhos chamados filhóis! Com mel, mel com rapadura, é uma delícia! Não sei se vocês já comeram! O pessoal de Empoeira, São João, com certeza deve conhecer aí muito bem! Até que ela soube que existiam três amigos lá! Ela fez, aliás, amizade com esses três amigos! Que também precisavam de um grande desejo de realização, para poder voltar para a sua realidade que eles tantos sonhavam! No caso, tínhamos o quê? O espantalho que queria um... Em que ser da história do Máscoa de Rós! O espantalho queria o quê, gente? Um cérebro, né? Tinha um homem de lata que foi castigado porque a bruxa malvada não queria ser seu namorado! E o que acabou? Ele queria um coração! Também tínhamos o quê? Tínhamos um leão! E esse leão queria a coragem! Que também não tinha coragem alguma! Torinha fez amizade com eles e descobriu que nessa serra tinha um vaqueiro que era o mágico que realizava esses pedidos! Mas que também nessa serra tinha uma bruxa malvada que atrapalhava tudo e atrapalhava todos! E ela... Opa! Outra ventaninha, gente! Aaaaaaah! 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 Ela assusta mesmo, né, gente? E também uma bruxa má que não queria deixar Dorinha e seus amigos encontrarem a sua felicidade, né? Mas o que fazer então para poder voltar para a sua terra, realizar o desejo dos seus amigos e poder, não é, com um final feliz? O que aconteceu? Dorinha foi até a esse vaqueiro procurar esse vaqueiro que era encantado e o vaqueiro disse que só poderia realizar três pedidos, né? Ou seja, eram quatro, só que poderiam realizar três pedidos e Dorinha pediu, né, Dorinha pediu para que realizasse o pedido dos seus amigos. Será que todo mundo abriria mão dos seus sonhos para realizar dos seus amigos, né? Isso aí é uma pergunta bastante difícil para nós adultos também. Até que a bruxa atrapalhada voltou novamente querendo destruir a coitada da Dorinha para que ela não realizasse esses pedidos. Mas só que com a ajuda das fadas encantadas daquele lugar, Dorinha pegou um barro molhado, soprou com a bruxa e descobriu que a bruxa na realidade não era malvada. Que ela tinha sido encantada por não ter amigos, por guardar esse sentimento negativo e por isso que ela fazia maldades e não deixava ninguém realizar seu sonho naquela serra encantada. O mágico vendo toda essa realidade, o que aconteceu? O mágico realizou também o pedido de Dorinha, além dos três dos seus amigos, que era ter um coração, um cérebro, ter a coragem e também ela ter a possibilidade com seu amigo cachorrinho de voltar para sua casa. E assim foi a história do Mágico do Seridó, uma terra fabulosa, cheia de magia, cheio de tradições, né, de culinária boa que eu adoro. Você está assistindo As Aventuras na Mala da Leitura, com o Júnior Misaki. Vamos lançar um forrozinho agora! Eu quero ouvir as palmas de vocês! Foi naquela brincadeira, nessa serra de São João, conheci uma menina tão pequena e tão perdida, mas com um grande coração. Terra de fada e feiticeira, chegou nessa serra então, vi um leão e um espantalho e até um homem de lata que queria um coração. Sou mágica, sou de seridó, vou realizar seu sonho pra você não ficar só. Sou mágica, sou de seridó, pode chamar seus amigos, vamos dançar um forró. Cuidado minha menina, pois aqui vou te contar. Antes de voltar pra casa, cuidado com o que ela fala, a esperta vou chamar. Antes de voltar pra casa, cuidado com o que ela fala, a esperta vou chamar. Mas se ela aparecer, não precisa nem gritar, porque vou te socorrer, eu tenho um grande saber e com o mal vou acabar. Porque vou te socorrer, eu tenho um grande saber e com o mal vou acabar. Sou mágica, sou de seridó, vou realizar seu sonho pra você não ficar só. Sou mágica, sou de seridó, pode chamar seus amigos, vamos dançar um forró. Sou mágica, sou de seridó, vou realizar seu sonho pra você não ficar só. Sou mágica, sou de seridó, pode chamar seus amigos, vamos dançar um forró. Menino, desliga o celular. Miguel e o celular. Miguel e o celular. Vai, eu não posso perder esses diamantes, preciso comprar mais, essa luta tá invencível. Poxa, eu falei pra você não usar esse poder agora, se esconde, sai daí, olha o monstro, ele vai te pegar. Miguel, é hora de acordar. Ah não, Alex, me deixa dormir só mais cinco minutinhos, eu tô quase vencendo essa jogada. Miguel, hoje o dia está ensolarado e você tem duas avaliações da escola para realizar. Duas jovas? É o quê? Alex, que horas? Miguel, é hora de criar vergonha e começar a estudar. Cala a boca, Alex. Todos os dias a mesma coisa. Ah, meu Deus do céu, eu tô ferrado. Nem eu que sou um aplicativo de inteligência artificial não aguento mais seus atrasos. Não estudei pra prova e nem venci o jogo no sonho. Miguel, é hora de acordar. Não, só mais um pouquinho. Miguel, é hora de tomar o seu banho matinal. Água gelada? Ai, 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 Miguel, é hora de tomar o seu café matinal. Come, 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 come. Ei, Miguel, é hora de escovar os dentes. Escove, escove, escova. Miguel, você vai chegar atrasado na escola, garoto. Ai, que saco, eu já estou me arrumando. Ai, 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 Miguel. Ah, Miguel, arruma esse tênis direito. Calma, Alex, já estou terminando. E esse cadarço vai pra onde? Miguel, pra que tanto livro? Não é esse o livro da aula de hoje. Também uso mesmo. Miguel. Olha, uma nova atualização no meu jogo. Vou baixar. Miguel, desligue o celular. Miguel. Desligue. O celular. Miguel, o que demora foi essa? Se eu receber reclamação na escola e no trabalho, a culpa é sua. Vamos logo, que hoje tenho reunião às oito horas com o chefe da empresa. Ah, foi mal, mãe. Eu estava revisando os assuntos da prova. Miguel, está tudo bem, filho, lá na escola? Tá sim, pai. Tudo uma maravilha. Só nota 10. Ah, que orgulho, filho. No sábado a gente comemora lá no sítio da sua avó. Ah, fechado. Mas no sábado teremos reunião com os casais do grupo de estudos do Missionário Novo, meu amor. Verdade, querida. A gente pode deixar pra comemorar no próximo final de semana. Tá tudo certo pra você, querido? Tá, tá tudo certo, mãe. Boa prova, filhão. Esse puxou o pai, inteligente e esperto. Tchau, querido. Vai lá. Mamãe te ama. Boa aula. Pai, mãe, eles nunca têm tempo para mim. Ah, que saco. Hoje é dia de prova e eu não estudei nada. Será que dá tempo de postar minha foto nova no aplicativo? Duzentas curtidas e mil views na postagem de ontem. Que máximo! Atenção! Olha, vocês terão apenas 50 minutos para responderem essa avaliação, tá bom? Com caneta azul, sem erros no gabarito, hein? Ó, guardem todo o material e o seu celular deve se manter desligado dentro da mochila, viu, gente? Gente, eu disse desligado dentro da mochila. Bom, boa sorte e uma ótima prova. Ah, que professor chato. Meu Deus, que prova é essa? X é igual a Y que vai ao quadrado de menos 4 dividido por 20,6%. Tô ferrado. Ô, 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 tempo esgotado, tempo esgotado. Agora vou recolher as provas. Só faltava 9 questões de 10. Miguel, 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 fique um pouquinho aí. Esse foi o resultado. Espero que você reflita sobre o que você fez. Poxa, eu tô ferrado. Nem consegui vencer a batalha do meu jogo no celular e nem tirar uma nota boa na escola. O meu pai vai me explodir. Epa, não, não. Isso só pode ser miragem. Quem é você? Eu que pergunto é, quem é você? Mas você quem tá no meu quarto. Eu? Eu vou chamar a polícia. Ah, não, calma aí. Ai, meu Deus. Estou sem crédito. Gastei tudo comprando medalhas no joguinho. Mas isso é tudo fruto do seu imaginário. Mas como assim? Imaginário? Sim. Você é um modo de inteligência artificial? Não, não é bem assim. Uma alucinação? Estou aqui pra desenhar você. Desenhar? Isso mesmo. Peraí, eu te conheço. Você é... Você é o... Júnior Misaki. Você é o escritor e desenhista Júnior Misaki? Fazer o quê, né? Caraca, eu tenho todos os seus livros. O Clarice é um dourinha, o gato Juan. Cara, como você entrou aqui? Bom, me disseram que aqui tem um menino que vive no celular, não faz nada, nem estuda. Eu sei que exagero um pouco. Pois vou criar uma história sobre você agora mesmo. Sério? Que tal o Miguel e o celular? Eu? Você vai criar uma história sobre mim? Vamos lá. Que demais, cara. Simbora, que vamos arrasar esse negócio aí. Você conferiu Miguel e o celular, o novo livro do escritor e ilustrador Júnior Misaki. Eita, pessoal, que Miguel mais maluco, não é? É uma realidade que nós estamos discutindo muito em nossas escolas. E aí, quem é da turma aqui de proibir o celular? E quem é da turma de manter o celular, né? É uma discussão que eu acho que todo planejamento pedagógico, a gente sempre tem alguma situação. Ah, o aluno tal, vive lá no Free Fire da vida, vive lá no joguinho, né? Não quer mais saber. E realmente, isso aí está sendo uma problemática muito grande para nós educadores. Miguel era um normal, comum, um menino muito atento a tudo na escola, até que ganhou esse presente, né? Do seu pai, que foi esse bendito celular. E por falta de educação digital, o menino começou a tirar notas ruins na escola, perdeu o interesse por brincar na rua, né? E começou também a vir à noite acordado lá no seu joguinho e também prejudicando até a sua saúde física. Deixava de se alimentar na hora certa e só ficava lá pensando naquele joguinho, pensando em ganhar suas moedas, ganhar seus diamantes. A vida de Miguel se teletransportou, bem dizer, dentro de uma tela, né? Isso aí tem sido uma problemática não só apenas para nós educadores, mas eu acredito que a maioria dos lares também, embora muitos pais ainda não se tocaram do perigo que esse aparelho, né? Se não for bem orientado, pode causar na vida de uma criança, de um adolescente e até nós mesmos, né? Adultos. Então, Miguel, ele começou a ficar perturbado. Por quê? Porque a concentração caiu, não conseguia atingir seus objetivos e sempre aquelas cobranças, né? Ou era do pai, ou era do professor, ou era mesmo dele, porque ele não conseguia mais atingir os seus objetivos dentro de sala de aula, dentro até mesmo da sua casa. Até que um dia o garoto adoeceu e foi parar no hospital. E quando isso aconteceu, né? O doutor mandou chamar os pais para ter uma conversa. E o pai logo ficou meio que aflito, pensando que era alguma doença física, alguma doença específica, mas era tudo psicológica, justamente porque o uso em excesso das telas, sem orientação, acabou adoecendo o menino. Foi a partir daí que o pai de Miguel começou a perceber que quando ele era pequeno, na época que não existia celular, o seu pai, mesmo cansado, chegava do trabalho, ainda ia conversar com seus filhos, né, após o jantar. E sempre tinha aquela atenção, né, sempre tinha aquele afeto, coisa que ele não estava conseguindo fazer com sua esposa, com o Miguel. Sempre preocupado com trabalho, sempre preocupado com outras atividades e esquecia de como é que Miguel estava indo na escola, de como é que Miguel estava indo no seu dia a dia. E isso acabou acontecendo, esse problema do menino ir parar no hospital e adoecer, né? Até que depois o pai começou a observar o que é que o filho acessava no celular. E começou também a jogar junto com ele, assistir os desenhos que ele gostava junto com ele. Claro que tudo no seu tempo e também acompanhar as suas atividades pedagógicas em casa, né, seus deveres, suas atividades de casa. Até que o menino começou a melhorar e também mudou muito a sua autoestima e seu resultado escolar. Agora eu gostaria de cantar essa canção do Miguel e o celular, convidar o Miguel, é Miguel de verdade também, viu? Também é Miguel que vai aqui, né, apresentar conosco a canção do Miguel e o celular. Vem pra cá, Miguel, vamos lá, deixa eu puxar a mala aqui pra não lhe atrapalhar, né? Miguel, você tem celular também? Passa o dia no celular e na escola. Não? Olha, eu vou perguntar a sua mãe, Cíntia, se é verdade, Cíntia. Vamos lá, gente! Vai lá, que o mundo quer saber de que você é capaz e o que tem a oferecer. Miguel, esqueça o celular. Cuidado, meu garoto, senão o bicho vai pegar. Pra tudo nessa vida precisamos de um limite. Na hora de estudar, por favor, não se irrite. Vem cá e guarde o celular. Vamos andar de bike, pique, esconde, vem brincar. Miguel, preste atenção. Você é meu amigo e mora no meu coração. Menino, desligue o celular. Viver também é um jogo interessante pra brincar. Inteligente, muito brincalhão. Era tão bom de bola, o melhor do seu timão. Até que ganhou do seu pau Aquilo que mudou a sua história e nunca mais. Pra tudo nessa vida precisamos de um limite. Na hora de estudar, por favor, não se irrite. Vem cá e guarde o celular. Vamos andar de bike, pique, esconde, vem brincar. Miguel, preste atenção. Você é meu amigo e mora no meu coração. Menino, desligue o celular. Viver também é um jogo interessante pra brincar. Miguel, preste atenção. Você é meu amigo e mora no meu coração. Menino, desligue o celular. Viver também é um jogo interessante pra brincar. Viver também é um jogo interessante pra brincar. Olha a tapioca, é da minha vovó Tem que beijar de manteiga com fogo, fica melhor Olha a tapioca, é da minha vovó Quando ela põe na mesa não fica nenhuma só Olha a tapioca, é da minha vovó Tem que beijar de manteiga com fogo, fica melhor Olha a tapioca, é da minha vovó Quando ela põe na mesa não fica nenhuma só Quando no benção tinha Quando tava na chama, senta o cheirinho Corta a minha cobra, com uma sabedrezinha Eu agora enterravya Perfeita com carinho, com café eu vou tomar Olha a tapioca, é da minha vovó Queijo de manteiga com fogo, fica melhor Olha a tapioca, é da minha vovó Quando ela põe na mesa, não fica nenhuma sorte Olha a tapioca, é da minha vovó Queijo de manteiga com fogo, fica melhor Olha a tapioca, é da minha vovó Quando ela põe na mesa, não fica nenhuma sorte Pensa de letrinhas, vamos aprender Pode logo aí, você for, você sabe Doce ou salgada, ela põe a boiabada Vem de todo jeito, uma velha animada Olha a tapioca, é da minha vovó Queijo de manteiga com fogo, fica melhor Olha a tapioca, é da minha vovó Quando ela põe na mesa, não fica nenhuma sorte Olha a tapioca, é da minha vovó Queijo de manteiga com fogo, fica melhor Olha a tapioca, é da minha vovó Quando ela põe na mesa, não fica nenhuma sorte Se tem tapioca, eu vou Uai, cadê ele, gente? Vocês viram o Juno Misaki por aí? Será que ele foi embora e se esqueceu de mim? Ora, Juno Misaki, não esqueça de mim! Opa, voltei! Calma, Mala, não esqueci de você! Como é que eu ia embora sem esquecer você? Eu não acredito! Juno Misaki, eu vou te colocar dentro de um livro e te esconder dentro de mim só por isso! Agora que eu não quero ir, me larga, me larga, me larga, me larga! Não, vamos, vamos, é hora de dar chau! O espetáculo terminou, Mala! Vou escrever o meu próprio livro e aprender a desenhar! Você vai ver! Não, Mala, não faz isso, Mala! Agora sim! Agora vamos para a nossa próxima aventura! Gente, esse foi o nosso espetáculo, as aventuras na Mala da Leitura de Juno Misaki! Quero agradecer a Deusimar, a toda a equipe da Locos, o coletivo Derréis que nos acompanhou aqui para poder fazer esse balé, as crianças, Bia Maricel, professora Jéssica, professora Cíntia, então quem quiser adquirir os nossos livros é só passar ali no estando e voltar autografando, visitem nossos amigos e escritores, vamos valorizar a nossa cultura local, a nossa literatura regional, que isso tem feito uma grande diferença nas escolas, viu? Vamos lembrar nossa infância, poderiam ficar em pé só um minuto, vamos lá! Todo mundo aqui já foi criança! Bom estar com você, brincar com você, Deixa correr solto o que a gente quiser E qualquer faz de conta, a gente apronta É bom ser moleque enquanto puder Ser super humano, boneco de pano Menino ou menina que sabe o que quer Se tudo que é livre é super incrível Tem cheiro de bala, capim e chulé Doce, 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 a vida é um doce Vida é mel que escorre da boca Feito um doce, pedaço do céu Doce, 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 a vida é um doce Vida é mel que escorre da boca Feito um doce, pedaço do céu Eu quis saber da minha estrela guia Onde andaria meu sonho encantado Para a madrinha vara de contão Esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança E quando o brilho do amor chegar Eu quero é mais brincar Melhor é ser criança Unidunidunite Oh, salamemingue Oh, sorvete colore Sonho encantado, onde está você? Unidunidunite Oh, salamemingue Oh, sorvete colore Sonho encantado, onde está você? Muito obrigado Ótimo evento pra todo mundo Na Mala da Leitura com o Junior Misaki Ficam por aqui Te esperamos para a próxima viagem Tchau, tchau Vem é um jogo interessante pra brincar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau